Fala galera, você está no DPRJ, quem fala com vocês é o David Jones, eu sou o Brutus de hoje. Bom rapaziada, é o seguinte, F para Minecraft Dungeon, certo? O Minecraft Dungeon, jogo também feito pela Mojang, inspirado seria o Minecraft Dungeon Crawler, receberá sua última atualização e depois não terá mais nada. Olha aqui ó, a Mojang confirmou que o suporte do jogo está acabando. O patch 1.17 que será disponibilizado em novembro será a última atualização, já que os estudos Double Eleven estão migrando para novos projetos que continuarão explorando o universo de Minecraft. Eles falam o seguinte, não há mais recursos inéditos ou atualizações de conteúdo previstos para o jogo. Queremos dar ao nosso time a liberdade de explorar os tipos de jogos que eles estão entusiasmados de fazer, exatamente como aconteceu com Dungeons. Olha, galera, é assim, eu joguei Minecraft Dungeon lá no início, fiz uma live se não me engano, não me pegou, não curti, não achei, foi uma parada muito maneira de Minecraft, sinceramente. E essa foi a impressão da grande maioria das pessoas que eu conheço que jogou, né? A Mojang tem o Colosso na mão, que é o Minecraft, mas fica fazendo esses spin-offs que eu não sei. Teve esse Minecraft Legends também aí, que também ninguém nem escuta mais falar sobre esse jogo. É, assim, eu entendo que não vai ter como a Mojang acertar de novo um Minecraft. É meio que... É beirando impossível, eu vou falar a verdade aqui. Mas, talvez, passar um tempo maior tentando entender o que fazer de spin-off, que faça sentido, que tenha longevidade, que tenha um sucesso e tal, que eu realmente não acho que foi o caso do Dungeons e agora acabou o suporte ao jogo. Jogo de 2020, né? Três anos e tal, e aí não tem mais suporte. E olha só, eu sei, eu sei, que a galera do GTA tá, assim, ensandecida com o anúncio do GTA 6, ok? A qualquer momento. Porque, diferente de outros momentos, a gente sabe que o GTA 6 tá aí, né? Vimos os vazamentos e tal. E aí, a Rockstar fez uma postagem, tá? Eles mesmo fizeram uma postagem simples. O Festival da Lua. O Festival da Lua. E aqui, ó, Moon Festival no GTA Online, o evento dentro do jogo. E aí, eles publicaram essa foto, essa imagem, com esses dois personagens com uma camisa vermelha. Happy Moon Festival. Festival da Lua e tal. Ok? Beleza. Até aí. Ah, vai demais, né? Mais ou menos, né, galera? Mais ou menos. Porque o que aconteceu? Depois que isso... Depois que isso aí foi publicado, o que a galera pensou? Produção, coloque na tela somente a parte esquerda aí dessa imagem. E a parte esquerda da imagem, galera? A gente vê o V e o I de Vinewood. Eles estão na frente da placa de Vinewood, tá? Só que o V e o I estão mais destacados do que o resto da placa. E o que é V e I? GTA, normalmente, quando vai, né, publicar seus jogos, o número do jogo vem em algarismo romano. GTA V foi um V. V e I é 6, né? Em algarismo romano. E, obviamente, isso foi o suficiente pra galera enlouquecer completamente. Aí pegaram essa lua. Não, a fase da lua tal, a cratera, não sei o quê, porque vai estar na posição pra Hollywood a data o dia. Uma doideira. Uma doideira. Chegaram à conclusão aí, não me pergunte como, que vai ser no final desse mês de outubro. Que o GTA 6 vai ser... Tem rumores, claro, né? Tem os vazamentos e tudo. Mas a galera tá achando que isso aí é uma referência ao GTA 6. O anúncio do GTA 6. Olha, eu, particularmente, acho que ia ser muito foda se realmente fosse uma referência ao anúncio do GTA 6, tá? Eu acho que ia ser sensacional. Mas não sei. O que você acha? Eu quero que vocês botem suas teorias aqui embaixo sobre esse VI aqui no negócio que a Rockstar postou. Rockstar não pode postar absolutamente nada, galera. Que é... O povo vai tentar achar GTA 6 aí. Mas aqui, realmente, tem um VI ali, que é o 6 e tal. Comenta aí o que vocês acharam disso. Bom, rapaziada, é o seguinte. Fim da greve lá nos Estados Unidos. E a Marvel anunciou que vai começar a nova produção do filme dos X-Men. Preste atenção. Fontes relatam o Deadline que a Marvel vai realizar reuniões com roteiristas ainda esse ano pra definir até o início de 2024 quem estará à frente do aguardado filme do X-Men. No entanto, a companhia não tem pressa pra preencher o cargo, visto que o longa ainda não tem previsão. O reboot é uma das produções mais aguardadas pelos fãs desde que a Fox foi adquirida pela Disney em 2019. É. Galera, é o seguinte. Eu gosto muito de X-Men, tá? São as histórias que eu mais curto. Eu acho que o universo... Dá pra você fazer o universo cinematográfico da Marvel só dos X-Men. Você consegue sustentar, sem sacanagem, 10 anos de filme só com X-Men. Só que a Marvel tem muito mais coisa do que a X-Men. Então, assim... Tem um apocalipse, né, galera? Tem as sentinelas. Tem muita coisa dentro do universo do X-Men. Tem muito personagem bom. É fantástico. Só que a Marvel tem um problema aí. Assim, fora os fatos, todos os problemas que eles estão enfrentando, né, aí com o tempo dos filmes atuais que não tem ido bem, eles têm um problema que a Fox já criou o universo cinematográfico dos X-Men. Tem um monte de personagem. E tem certos atores que ficaram muito marcados. Muito marcados e são muito bons. Então, substituí-los vai ser problemático. A Marvel tem a alternativa de ir atrás dos atores. Eles podem trazer todos os atores da franquia anterior pra cá. Será que é isso que eles vão querer fazer? Não sei. Pô, nós temos o Ian McClane com o Magneto. A gente tem o Patrick Stewart como o Professor Xavier. É fantástico. É o Hugh Jackman como Wolverine, que vai voltar agora no Deadpool. A gente tem o Michael Fassman, que é o Magneto Jovem. A gente tem muito personagem. Tem a Jennifer Lawrence como a mística, que é fantástica também. Então, assim, muitos personagens que foram muito marcados. Outros não, mas esses que eu falei, por exemplo, são muito marcantes. Então, o resto é saber o que eles vão fazer. A gente viu que eles trouxeram o Professor Xavier de novo no filme do Doutor Estranho e tal. Eles trouxeram as referências. Agora, se vão ser eles nos novos filmes, não sabemos. Mas eu tô bem animado. Eu acho que talvez seja... O próximo filme da Marvel que eu vou ver no cinema deve ser X-Men. E pouca coisa tá me fazendo querer sair de casa pra ver filme de super-herói. Eu tô vendo no Disney Plus mesmo. Então, não sei. O que vocês acham aí do novo filme do X-Men, galera? Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram, esqueçam de se inscrever. clica no gostei, comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.